Música Ligação daquela mina louca Que me tirou de tronco e jogou meu Paranáô De ter saudade da minha pessoa Me erra garota, esquece e faz a tua Eu tô casado com a putaria Não quero namorar mais não Mas se você me der essa menina Fica tranquilinho que eu vou comer gostosão Eu não sou mais um cara maneiro Eu virei um lixo pra você Pra elas eu sou raparigueiro Cachorro baladeiro Viciado é fuder você Eu não sou mais um cara maneiro Eu virei um lixo pra você Pra elas eu sou raparigueiro Cachorro vagabundo viciado Eu fudei você Tu só implica e me aborrece Calma ex, então não entre em tese Depois que você terminou comigo Virei cabra da peste Ligação daquela mina louca Que me tirou de tronco e jogou minhas malas na rua Diz ter saudade da minha pessoa Me erra garota, esquece e faz a sua Eu tô casado com a putaria Não quero namorar mais não Mas se você me der essa menina Fica tranquilinha que eu vou pegar gostosão Eu não sou mais um cara maneiro Eu virei um lixo pra você Pra elas eu sou raparigueiro Cachorro vagabundo viciado É fudei você Eu não sou mais um cara maneiro Eu virei um lixo pra você Pra elas eu sou raparigueiro Cachorro vagabundo viciado É fudei você Eu virei um lixo pra 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 você Obrigado.